Já vou falar logo de cara, o que eu vou falar aqui, acho que, sei lá, 70% não vem do anime. Pra mim, o anime não me conta essa história que eu vou contar aqui. Eu li em wiki, eu li em reddit, porque o anime não diz nada dessa história, mas vamos lá. Muito tempo atrás tinha a tal da primeira raça ancestral lá, que eram os seres de um planeta maluco que estavam se deteriorando e eles iam morrer. E aí eles entraram em desespero e pra manter o código genético deles, eles criaram sementes de vida e lançaram naves no universo com essas sementes pra popular alguns planetas. Que essas naves eram as tais das luas, e aí tinha luas negras e luas brancas. Aí as luas negras carregavam sementes de Lilith, que eram as sementes do conhecimento, que eram os frutos do conhecimento. E as luas brancas carregavam as sementes do Adam, que eram os frutos da vida. E aí cada semente também tinha uma lança de Londinus junto com ela, que era ativada pra suprimir o poder dessa semente caso fosse necessário. Porque, ninguém sabe porquê, mas essa primeira raça ancestral falou que não pode ter duas sementes num planeta. Se por acaso cair... Não, tem uma explicação. A lua branca, que é o Adam, e a lua negra, que é Lilith, a lua branca cria os anjos, que são meio que os vilões, os grandes inimigos do anime. E a lua negra, que é Lilith, que é a fruta do conhecimento, ela cria todo o resto da vida que a gente conhece na Terra, por exemplo. Humanos, animais, etc. Então, nessa premissa aí, dessa raça, é se esses dois materiais genéticos, essas duas sementes, suas formas de vida, elas não podem coexistir no mesmo planeta. E se elas entrarem em contato direto, de fato, encostar uma na outra, elas geram calamidades, elas geram catástrofes. Explosões, catástrofes naturais, etc. É por isso que tem a lança de longígnus, porque caso aconteça de cair duas sementes no mesmo lugar, usa-se a lança para selar uma das duas e elas não entrarem em contato. E aquele planeta ser... a vida ali, ela conseguir prosperar, entendeu? Uma das duas. É engraçado, porque eu tive que procurar duas ou três fontes diferentes para entender o background de evangelho. E eu li algumas teorias sobre isso. Teoria, né? Eu li algumas explicações disso. E a que eu cheguei na conclusão era essa. Que, na verdade, quem consegue o poder das duas sementes, fica... torna-se um ser que é muito próximo dessa primeira raça ancestral. Que é tipo um deus pra gente hoje. É o que acontece no terceiro impacto. Isso é o que a Sally acredita e que o que ela quer é que aconteça. Mas é o que aconteceu no final. O Shinji virou um deus. É, mas assim, tem toda uma zoeira aí no meio do caminho pra rolar. Tem toda uma sequência de fatores. Se eles só se encostarem dá merda. Tem um esquema aí pra acontecer isso que acontece no terceiro impacto, entendeu? Isso aí realmente não lembro de ter sido explicado, não. De só se encostar, coisa assim. Eu lembro disso que... Porque, assim, eu realmente só assisti o anime. Eu não pesquisei nada. Muita coisa, muito material saiu depois do autor pra poder explicar. Muita coisa. Então ele lançou mangás novos depois. Tem muita coisa que é arquivo. Olha só que doido. Tem um jogo de Play 2 do Evangelion. Que tem arquivos dentro do jogo que você lê. Que eles explicam coisas. E é canônico. Cara, olha só. Isso pra mim é horrível. É a síndrome do Cavaleiro do Zodíaco. É um anime merda. Que uma história é merda. Aí 20 anos depois lançou Hades. Não, porque Hades tapa todos os buracos. Mesmo, dane-se. O primeiro anime é uma merda. É isso. Mas tinha um jogo que você falou que... Você pesquisava um livro na biblioteca. Final Fantasy XV. Final Fantasy XV é assim. Você tem o jogo. Primeiro que pra você entender a história do Final Fantasy XV de forma decente, você tem que ter visto o filme. Porque o jogo começa assim que o filme acaba. E aí o jogo te dá um... Você tá no meio do jogo e tem um vilão. E você não sabe porque ele é um vilão. Tá lá. Aí você vai descobrir depois num DLC a história do vilão. Eles queriam ganhar dinheiro vendendo DLC e fizeram a história picotada. Não, eles queriam fazer que Final Fantasy XV... Assim, beleza. Do jeito que tu falou aí é a versão Evil, né? É, que é certa. Mas assim, a versão bonitinha é que eles queriam que Final Fantasy XV fosse intermídia. A história fosse contada intermídia. Entendeu? Não só no jogo em si. No anime que lançou. No filme que lançou. Nos DLCs. Em quadrinho que tem. Livro. Entendeu? Então eles queriam isso. Era a premissa do Final Fantasy XV. Não deu certo. Porque ninguém vai comprar tudo. É... Essa é outra coisa pra gente conversar. Realmente não tem. Porque Final Fantasy XV vem da mídia de videogame. Eu entendi só assistindo o anime e isso que você falou. Que no final o Shinji ele vira esse deus e ele tinha a opção de fazer o que ele quisesse. Se ele quisesse construir, acho que um universo novo, não lembro bem exatamente, mas... Ele podia matar todo mundo, ele podia recriar todo mundo, sei lá. Ele era tipo deus, foi o que eu entendi. Sim, isso fica claro no filme. Agora, quando que no anime te conta de uma raça primordial, de uma lua branca e uma lua negra, de Lilith e Adam, de Lança de Londres, de Semente da Vida, eles soltam essas paradas. Por exemplo, quando aparece aquela última criança, a quinta criança... Kuma. Kaoru, quer dizer. Perdão. Kaoru. É, Kaoru. O Kaoru fica falando o tempo todo. Eu sou Lilin, e Lilith, e Adam, e eu vou me unir a Ada, e Lilith. E eu não tava entendendo nada, porque em nenhum momento o anime fala isso pra você, tá ligado? Exato. É bizarro. É engraçado, porque na minha concepção de Evangelion, essa parada aí é quase que um plano meio que B, sabe? Não é tão... Pra você... Pra premissa central de Evangelion, isso não é tão importante de fato. Cara, é a história básica, cara. É a premissa da história inteira. Eu acho que assim, toda história tem os temas da história. Sem sacanagem, quando eu fui entender os temas de Evangelion, esse é o primeiro episódio que eu anotei cinco temas. Evangelion tem pelo menos cinco que foi os que eu vi. Mas deve ter muito mais, porque tem muita coisa pra ser explorada. Agora, você tem os temas, uma história tem os personagens, mas a história tem que ser uma história. Então, se você não conta uma história, você tem só personagens, ou só um tema, você não tem uma história. e a história de Evangelion é essa que não me foi contada. É o que eu falo. Isso acontece muito em storytelling em japonês. Eles querem te mostrar as coisas legais. Eu concordo muito com o que você está falando aí. Faz falta contar realmente a história. Acho que foi exatamente o que você falou. Eles tinham uma história, uma ideia muito legal que não souberam contar. Porque só de ouvir vocês falando em livro, já parece uma história legal. Se eu não tivesse visto nada de Evangelion, eu falava, pô, maneiro. Tem elementos interessantes aí. A história é muito interessante. E não é que, tipo assim, pô, tem que ter um preâmbulo com um narrador falando no início tinha uma raça. Isso aí é uma história mal contada. Tem que ser contada de uma forma orgânica. Mas olha que doido. Se tivesse no primeiro episódio esse narrador, resolveria o problema de Evangelion. Resolveria alguns, mas é uma péssima forma de se contar uma história. Sim, mas resolveria. A parada é, voltando ali ao Lilith e Adão e essas paradas, os temas, né, é muito inspirado em religião e etc. E essa é a primeira deles. Que é a fruta do conhecimento, a fruta da vida, Adão, Adão e Lilith, Adão e Eva, porque Adão e Lilith é da parte gnóstica, né, da parada. Lilith, diferente de Eva, ela não foi criada da costela de Adão. Acredito que ela foi criada do barro também e ela é igual a Adão. E ali ela tinha pé de igualdade, né, naquela perfeição. E ela meio que sai do paraíso, a expulsa lá. E nessa religião é ela que faz sexo com demônios e etc. E ela é a mãe de todo o mal. É, o que eu sabia de Lilith era uma parada do cristianismo, sim, mas era dos livros da Bíblia que não são canônicos, que são os apócrifos. Um desses livros apócrifos fala de Lilith, que é uma mulher que veio antes de Eva, que foi criada do barro, foi que nem você falou. E aí por ela ser igual ao Adão, ela não queria se submeter ao Adão. Isso, exatamente. E aí por não querer submeter, ela foi expulsa. E aí foi criada a Eva que vinha da costela de Adão. E aí ela era submissa. E esse negócio de fruto da vida e fruto do conhecimento também tem todo o paralelo bíblico, que é muito bem... É muito bem... É interessante, cara. Porque os alienígenas lá, a primeira raça ancestral, fizeram o fruto da vida e o fruto do conhecimento. E como você bem falou, eles não podem existir ao mesmo tempo, porque eles brigam entre si. O que acontece é, quando um fruto chega num planeta, e aí o outro chega, a lança de longinos de um deles se liga, ou mais de um. Se chega a três no planeta, liga todas as lanças de longinos menos de um. E aí essas lanças, elas eliminam, elas cancelam o poder desses frutos e fica só um sempre ativo. E isso tem a ver com o fato de que no Jardim do Éden, na Bíblia, tinha a árvore do conhecimento e a árvore da vida. E o Adão, ele comeu da árvore do conhecimento. E aí eles foram expulsos antes que eles pudessem comer do fruto da árvore da vida também, porque, segundo a Bíblia, se eles também comessem da árvore da vida, eles seriam tais como deuses. Então eles foram expulsos antes disso. É uma forma de ler a Bíblia, né? Porque a Bíblia tem um milhão de interpretações. É, todo ele, né? E tem a Eva, né? Estão ligados que o robô é a Eva, né? A Eva? É o conceito da Eva mesmo, que ela é criada a partir de Adão. Eu realmente me sinto a uma continuação do podcast do Dark, cara, porque é um negócio maconhado e todo cheio de referência à Bíblia. A diferença é que Dark é qualquer coisa e eu acho que o Evangelho tinha ali uma coisa interessante por trás que ele não soube contar, só isso. Dark, ele só lança as palavras no ar. Eu sou Eva, eu sou Adão, é isso. Não tinha uma lógica, é só isso aí. É maneiro isso. Eu queria muito, sabe, ler mais desse cara aqui, do Hideki, porque ele tem umas ideias muito interessantes. Ele misturou uma mitologia, quer dizer, ele misturou muitas mitologias e misturou a história natural da Terra. Porque, né, continuando a história, o lance é que a gente não sabe o que aconteceu com as outras naves, mas uma nave chegou na Terra, que foi a Lua Branca. Pousou lá direitinho na Antártica, bilhões de anos atrás. Mas aí teve uma Lua Negra que perdeu o rumo e ela colidiu com a Terra, ao invés de pousar. Quem chegou primeiro foi a Lua Branca, que é as sementes da vida, que é o Adam, que cria os Evas. Então, em teoria, a Terra tinha que estar populada por Evas, por Evas ou por Anjos. Mas aí logo depois chega a nave de Lilith e como ela colidiu com a Terra, a lança de longe nos dela sumiu, desapareceu, quebrou, sei lá. Então ela não podia ser suprimida. Então a lança que foi ativada foi a da primeira que chegou, que era do Adam. E aí acabou que, como a Lua Negra estava livre, é ela que populou a Terra com os humanos. A parada é que já tinham alguns anjos criados por Adão. Isso eu tentei achar. Tem gente que fala que os anjos nasceram do segundo impacto. Tem gente que fala que estava desde sempre criado e estava dormindo. Eu não sei. Não, eles estavam desde sempre, porque o Adão quando chegou, ele chegou a criar. Lilith chegou depois de um tempo. E por isso que ele se selou e a lança dela não foi ativada porque ela se perdeu, se quebrou. Esse, inclusive, esse é o primeiro impacto. E é uma pergunta, então. Por que que os anjos queriam destruir lá os negócios? Porque, na teoria, a Terra, na teoria, a Terra é deles. Porque eles chegaram primeiro. Então eles estão só mandando embora a galera que está roubando a casa deles. É isso. Eles queriam destruir Lilith. Então, porque é o seguinte, a Lua Negra, ela caiu onde hoje é o Japão. É o Geofront lá. Então, o Geofront, que é onde está a Nerve, que é aquela parte subterrânea, é a Lua Negra. Eles acharam a Lua Negra e eles fizeram toda uma fortaleza ao redor da Lua Negra, que é o Geofront, que é a Tóquio 3 lá, a cidade fortaleza, cheio de, né, com prédio volta e que aparece canhão. Maneiríssimo, maneiríssimo, maneiríssimo. Porque eles sabiam, por causa lá de uns pergaminhos do Mar Morto, que os anjos iam vir para tentar destruir Lilith que estava ali dentro. Porque, e aí, isso que eu falei que eu acho maneiro, como é que a cabeça desse cara, ele pegou todas essas mitologias e fez um merge nessa história dele que se chama Evangelho. Que, por exemplo, ele fez todos esses paralelos com a Bíblia. E aí, o lance é que a humanidade veio de Lilith. E aí, a Bíblia fala que a humanidade tem o pecado original. Que, segundo a Bíblia, segundo a maioria das interpretações, o pecado original foi o de Adão de ter comido a fruta do árvore do conhecimento. E, no Evangelho, o pecado original da humanidade é de existir. Porque a humanidade não tinha que existir. Quem tinha que existir eram os anjos que deveriam estar sobre a Terra. Mas, por causa dessa coincidência, desse acidente que a lança de longe nos de Lilith não ativou porque ela que se quebrou, aí os anjos tiveram que ser desativados e a Lilith dominou a Terra com humanos. Mas o direito de viver na Terra era dos anjos, entendeu? E aí, ele ainda mistura essa parada da história natural da Terra porque, com o impacto da Lua Negra, lança-se no ar um monte de detrito da Terra que, com o tempo, se consolida na Lua. Então, a Lua do mundo em Evangelho é parte... Tem Lilith lá. É interessante. Foda, né? É muito louco. Mas nada disso é contato no anime. Peraí, e a Lilith tá onde? Na Geofront ela é a rei, né? A rei tem a alma da Lilith. Ela é a rei. Então, isso que eu queria saber. Porque, no final, ela fica gigantona lá. Ela era a Lilith. Ela não é a rei. A rei é um clone dela. A Lilith é aquele bicho crucificado com a cara roxa. Aquilo não é o Adam. Aquilo é a Lilith. Aquilo não é o Adam? Não. Aquilo é a Lilith. Não, peraí. O cara com... O bicho lá com os sete olhos não é o Adam? A gente fica achando que é a Adam e aí, quando o... O Kaoru chega lá porque ele quer se unir ao Adam, aí ele chega, ah, achei o Adam. Quando ele olha, e a Lilith. Ah, aí, olha, tá vendo? Isso eu não tinha entendido. Mas o Kaoru, ele é um clone do Adam. Ele é um clone do Adam. Ele queria se unir lá. Enfim. Ele é um clone do Adam.